A Brookfield assume o controle da Odebrecht Ambiental como líder de um grupo de investidores. O FIFGTS mantém a sua presença na companhia. Chegou a hora de renovar, preservando o que temos de melhor. Vem aí uma nova empresa, a BRK Ambiental, parte de um dos maiores grupos de investimentos do mundo, a Brookfield Asset Management. A Brookfield é uma empresa canadense que investe e administra ativos em mais de 30 países nos cinco continentes. Hoje, são 250 bilhões de dólares investidos em vários segmentos, principalmente em energia renovável, imobiliário comercial e residencial e infraestrutura. O que diferencia a Brookfield de outros grupos é sua filosofia de investimento, que leva em conta a excelência na gestão das operações, compromisso com o crescimento sustentável de seus negócios e visão de longo prazo. A Brookfield busca qualidade, geração crescente de valor e tem uma história de mais de 100 anos aqui no nosso país. É uma estreia no setor de saneamento, mas a Brookfield sempre investiu no desenvolvimento do Brasil e na melhoria da qualidade de vida da população. Veja isso. A Brookfield nasceu no Brasil em 1899, criando a Light, empresa responsável pela energia elétrica em São Paulo e logo depois no Rio de Janeiro. No início do século XX, se expandiu pelo país, cuidando de concessões públicas que mudaram a realidade do transporte público, com a implantação dos bondes elétricos e da geração e distribuição de energia nos maiores centros urbanos brasileiros. Hoje, está em 16 estados, com mais de 60 bilhões de reais investidos em empreendimentos imobiliários comerciais e residenciais, infraestrutura, energia renovável, agropecuária e reflorestamento. Com a BRK ambiental, a Brookfield reforça a sua tradição em contribuir com o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E, novamente, em um setor importantíssimo para o futuro da economia e da qualidade de vida de milhões de pessoas. Assim como a energia elétrica há um século, hoje o Brasil precisa é de saneamento para se desenvolver. Somos a maior empresa privada de saneamento do país. E é muito importante que o compromisso com a qualidade e excelência que nos trouxe até aqui seja renovado e fortalecido pelo talento de cada um de nós. Esse será um importante diferencial dessa nova marca que começamos a construir. Mãos à obra! Agora somos a BRK Ambiental!